Como o som de muitas águas É a voz do Deus da igreja Santo é aquele que venceu Digno ao Cordeiro de Deus Como o som de muitas águas Queremos ouvir sua voz Santo é aquele que venceu Digno ao Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra A igreja canta em alta voz Digno ao Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra Santo é aquele que venceu Digno ao Cordeiro de Deus Há como é bom adorar O Deus que é santo e poderoso Aquele que outro igual não há O grande e o maravilhoso Há como é bom adorar Saber que Ele não mudou Que Ele opera maravilhas Louvado seja o Senhor Há como é bom adorar Digno ao Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra A igreja canta em alta voz Digno ao Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra Santo é aquele que venceu Digno ao Cordeiro de Deus Há como é bom adorar O Deus que é santo e poderoso Aquele que outro igual não há O grande e o maravilhoso Há como é bom saber que Deus Se faz presente entre nós E como o som de muitas águas Nós já ouvimos Sua voz Há como é bom adorar Saber que o céu Deus sempre abre Pra receber adoração Pra nos tocar com seus milagres Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra A igreja canta em alta voz Digno ao Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra Santo é aquele que venceu Digno ao Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra A igreja canta em alta voz Digno Cordeiro de Deus Aquele que merece glória, glória, glória Aquele que merece honra, honra, honra Santo é aquele que venceu Digno Cordeiro, Digno Cordeiro, Digno Cordeiro de Deus Digno Cordeiro de Deus